Oi gente que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 80 deste vlog Eu acabei de encerrar o último vlog e pensei que vou abrir um novo vlog aqui Não estou com os livros que eu pretendo ler no vlog, mas eles são Primeiro, A Cor Púrpura, da Alice Walker Nunca li nada da Alice Walker, minha grande oportunidade, tenho quase certeza que irei adorar Na sequência lerei Seven Days in June, da Tia Williams Este será o meu último livro em inglês do ano, eu tinha o propósito de ler 12 livros que não fossem português E esse é para bater a meta, para encerrar o meu projeto E para encerrar o vlog eu quero ler A Outra Garota Negra Da Zakiya Harris Enfim, talvez eu tenha errado o nome de alguma das autoras Talvez, me perdoem Mas lembrando que em novembro eu leio Autores pretos Com protagonismo preto Ou livros escritos por autores pretos Que tratem de racismo, tá bom? Espero que vocês gostem do vlog Espero que fiquem comigo até o final Tchau, tchau, tchau 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 E aí o padrasto fica meio revoltado Porque a mulher não pode cumprir com as suas obrigações de mulher E aí ele decide que o que a mulher não está fazendo A filha vai fazer E aí ele passa a violentar a Celi sistematicamente Logo a Celi fica grávida Ele sai com esse bebê embora E volta dizendo que matou o bebê Ela fica grávida novamente Ele vende essa criança Enfim Numa realidade de privações de tudo De comida De conforto De carinho De atenção E num dado momento Ele dá a Celi embora Ele chega um homem lá Que está precisando de uma mulher Para arrumar a casa dele Cuidar da roupa dele Fazer a comida dele E ele dá a Celi para esse homem E um novo ciclo de violência Se estabelece Porque a Celi Mais uma vez É violentada Ai gente E outras e outras e outras Humilhações Vão acontecendo E a forma como ela Compartilha Essas coisas com Deus Ai Me deixa tão revoltada Porque como eu disse Existe uma ingenuidade Nessas cartas Existe uma inocência Muito grande E aqui gente Tem de tudo Tô fazendo uma lista Dos gatilhos Dos temas sensíveis Dos temas sociais Que esse livro traz Em pouquíssimo tempo Tá? Eu cheguei na página 140 E já teve tanta coisa E já teve tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Que me deixou desconfortável Mas Existe também Uma genialidade Dessa autora Em construir essa realidade E essa protagonista Que tem uma fé Muito inabalável Para com Deus Que acredita muito Que Deus Está lendo Essas cartas E que De alguma forma Ela tá tendo Um acolhimento Em relação a isso E a autora Insere isso De forma Que você não consegue Não ter empatia Para essa mulher Enfim A escrita Tá sendo Muito Muito Envolvente Mas é muito triste Eu acho que Eu não tinha lido Nada tão triste Nada tão Repetidamente triste Desde uma vida pequena Só que uma vida pequena Gente São 700 páginas E aqui Em pouquíssimo Eu já tive muita coisa Enfim Tô gostando bastante Os capítulos São muito curtos Existe um respiro De margem Muito confortável Então eu acredito Gente Que amanhã Eu termine Hoje é sábado Amanhã é domingo Então eu acho que Amanhã Pela manhã Eu já termino Essa leitura Com certeza Eu imagino Que talvez Tenha um final Feliz Ou um final Em paz Mas nada compensa Nada compensa Tá bom? Volto amanhã Com as minhas impressões Finais Desse massacre Gente Eu tava gravando O unboxing Do presente de amigo secreto Que eu ganhei E eu tentei gravar Para os dois lugares Tentei gravar Para o vlog E para o grupo Que eu tinha que mandar o vídeo E não deu certo Então deixa eu mostrar Para vocês Eu ganhei Parte do seu Moonlight de Manny Gente Essa autora Tá super elogiada Eu tô muito curiosa Para ler qualquer coisa dela E ganhei Os corações perdidos Da Celeste Ing Eu li esse livro Em e-book Eu acho que em abril Eu adorei 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 Ah Agora eu tenho todos Da Celeste Ing Na estante E quem me tirou Gente Foi a Michelle Inclusive Olha que delicadeza Ela escolheu Meus livros Mas é a dona cor azul Porque elas Eu deixei lá a dica De que eu gostava muito Da cor azul Perfeita Agora vamos falar De conclusão De leitura Terminei A Cor Púrpura Da Alice Walker E termina Eu gostei Da conclusão Eu acho que a autora Conduziu Essa conclusão De forma Bem interessante Mas é um livro Muito sofrido É um livro Muito triste E eu acho Que passa-se um pano Para um personagem Ele tem uma jornada De redenção Que não existe Perdão Não existe perdão Mas Existe ali um Novo rumo Para a vida Dessa pessoa Desse personagem Eu não concordei Mas enfim Mas o livro termina De forma muito consistente Eu acho que a conclusão Ela Ela me deixou Muito satisfeita Eu gostei demais Da escrita Da Alice Walker Com certeza Eu lerei Outros livros dela A forma Como ela fez Eu me afeiçoar Pela protagonista Foi muito 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 Intensa E eu quero ler Um Cote que eu separei aqui Que diz o seguinte Ela falou Dona Selly É melhor você falar baixo Deus pode escutar você Deixa ele escutar Eu falei Se ele alguma vez Escutasse uma pobre mulher negra O mundo seria Um lugar bem diferente Eu posso garantir Concordo Muito 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 Com a Selly Enfim Gostei demais 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 Uma leitura Muito forte Muito intensa Com muitos gatilhos Muitos 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 Mas eu acho Que é uma leitura Muito necessária E é uma leitura Muito relevante Para a jornada Literária Universal Sabe Existe um filme Baseado nesse livro Eu não sei se eu tenho Coragem de assistir Eu tentarei Mas Se ele for fiel ao livro Tenho medo Bom Enfim Essa atualização de hoje Eu começo a ler amanhã A outra garota negra Da Zakiya Harris Tá bom Eu não sei nada Sobre esse próximo livro Mas aí eu vou atualizando vocês Que me que não se vai parar Que te vuelve enlouquecer E nunca se vai acabar Se quer música Eu te amo Se a ti te gostar Eu levo a amar Oiê Gente Não apareci ontem Por motivos de calor Eu amo calor Amo verão Mas É insalubre, né? Cheguei em casa ontem Eu não existia mais Então Não consegui gravar Atualização Mas Comecei a ler A outra garota negra Estou Na metade Um pouquinho antes da metade E Aqui a gente tem Uma personagem A Nela A Nela Ela trabalha numa editora E ela é a única garota negra Que trabalha nessa editora E por ela estar Meio que Neste lugar Ela Ela É militante Ela Deixa muito claro Que a empresa Não deixa Não tem oportunidades Iguais pra todo mundo Que o processo seletivo Não alcança Todos os tipos de pessoas Enfim Ela tem essa Pauta Social Muito forte Na vida dela Até que Uma outra garota Negra Começa a trabalhar lá A Hazel E A Nela Se sente extremamente feliz Porque Ela vai ter alguém pra compartilhar com ela Os sentimentos que ela tem E Além disso Porque na verdade No trabalho Ela não tem assim Nenhum amigo Exatamente E ela vê Na Hazel Uma oportunidade Para ser amiga Acontece Gente Que a Hazel Também não é uma pessoa Muito aberta Não é uma pessoa Muito Querendo amizade Basicamente é isso E Algumas coisas estranhas Começam a acontecer Nessa editora O livro abre Gente Com um prólogo Em que uma pessoa Está fugindo Essa pessoa Cometeu alguma coisa grave E O seu rosto Já está estampado Nos jornais Na televisão Enfim Está todo mundo procurando Essa pessoa A gente não sabe Quem é essa pessoa Que está fugindo É sobre isso É Eu estou sentindo Uma rivalidade feminina Chegando Se estabelecendo E eu não estou gostando disso Ao mesmo tempo Que a Nela É extremamente Militante Todo mundo Vê esse tipo De atitude Dela como Chata Por que? Porque quando uma pessoa Começa a mostrar Os defeitos De uma sociedade As pessoas Que se beneficiam Desses defeitos Elas se sentem Incomodadas Porque é o seu lugar De privilégio Que está sendo Questionado E isso fica muito claro Nessa situação Enfim Não sei O que esperar Exatamente A escrita Não é muito envolvente Não me ganhou Pelo menos Não tem aquelas coisas Que eu gosto E que eu me entrego Mas eu estou curiosa Para saber O que aconteceu Para abrir Com a cena Que abriu o prólogo Essa curiosidade Que está me movendo Para dentro da leitura Tá bom? Talvez amanhã Talvez amanhã Eu concluo E aí eu volto Para dar minha impressão Final Eu amo essa noite A tu lado Baby Cantamos juntos Para que bailes Te vamos a hacer tocar El cielo No somos agua, tierra Y aire No amor Sabes que juntos Somos fuego Eu sei que como tu Não há ninguém 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 Oie Avancei bem pouquinho No livro Mas avancei o suficiente Para o livro me pegar Não estava muito envolvida Mas agora estou E por que o livro Me pegou? Porque eu assisti O primeiro episódio Da série baseada Nesse livro E a série Me envolveu Me deixou curiosa E ela é extremamente Veio ao livro Então talvez o formato Talvez a plataforma Da história Não esteja me agradando Não sei Mas depois que eu voltei Para a leitura Eu fiquei mais engajada Bom Hoje Eu fui Na FLIR Que é O festival De literatura Romântica E aí tem um monte De coisa que estou mostrando De vocês Primeiro Dois livros Que eu ganhei Em setembro Ou agosto Acho que foi setembro Num sorteio Lá da Nossa Vida Literária Aí um é Tudo o que nunca fomos Da Alice Kellen Alice Kellen Ela é espanhola E ganhei também Desculpa se não fico Desculpa se não fico linda Enquanto choro Da Joia Goffney Já coloquei Inclusive Esses dois livros Para ler Ano que vem E aí o que mais Veio de lá Veio Um copo Do esquilo Que eu já guardei Aí o que veio aqui Dez a zero Para a embalagem Vamos ver Veio Marcadores 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 Veio Acho que o primeiro capítulo De Destruidora de Casamentos E veio Imãs Imãs da Fleur E aí enquanto eu estava lá Chegaram duas comprinhas Que eu fiz Embalagens separadas E chegaram juntas 7 Days in June Que eu vou ler Nesse vlog Inclusive Quando eu falei Que eu ia ler o livro Eu nem tinha o livro em mãos Essa aqui será Minha última leitura De Inglês Do ano Eu achava que era maior Eu achava que era Encapadura Mas não É super paperback Com folha de Jornal E esta É a Tia Tia Williams A altura Bom E o outro E o outro é As de espadas E eu acho Essa capa Belíssima Olha que linda Aquela linda Armada Aí o papel Disse aqui É muito melhor Vamos lá A autora É a Farida Abidi Ai gente Vou falar o nome Todo errado Farida Abidi E Mide Eu devo ter falado Tudo errado E é esta aqui A autora Esse aqui eu vou ler No próximo vlog Tá bom Enfim Essa atualização De hoje Volto amanhã Espero Avançar mais Tá bom Oiê Tô no parque Eu Meu lanchinho E Um livro novo Para ler Vamos lá Eu terminei De ler A outra garota Negra Da Zakia Harris E Foi uma leitura De alto debate Tinha horas Que eu estava Muito envolvida E tinha horas Que eu estava Achando tudo Muito chato É um livro É um livro Instigante E um livro Que nos faz Pensar em Várias coisas Mas O final Me desanimou Muito Gente Fiquei muito Muito frustrada Com o final O livro Ele traz Duas histórias Paralelas Muito interessantes Uma É a Nela Que é a única Garota negra De uma editora Muito Muito pop E A Nela Sonha em ser Editora Ela é Assistente De edição Ela sonha Em ser Editora E ela Está trabalhando Ali de boas Não vê Muita perspectiva De promoção Até que Entra uma outra Garota negra Na editora A Hazel Elas começam A interagir Num primeiro Momento Ela acredita Que elas possam Formar uma amizade Mas a Hazel É Estranhaça E Uma outra Trama paralela É Porque a Nela Decidiu Desejou ser Editora de livros Porque o seu Livro favorito Da vida Foi editado Por uma mulher negra Que trabalhava Nessa mesma editora E quando ela Chega nessa editora E ela chega Muito curiosa Para saber Como foi a jornada Dela ali Ela descobre Que essa mulher Sumiu Então Onde está Essa mulher Que se chamava Kendra Enfim Essas duas tramas Elas rolam paralelas E elas são instigantes Mas a forma como elas Essas tramas Elas Coexistem na narrativa Não ficou muito interessante Gente O final Eu achei um final de centavos Eu fiquei bem frustrada Mas é um livro Que pode agradar Outras pessoas Tá bom Eu fiquei tão frustrada Com o final Que eu acho Que vou até desistir De assistir a série De assistir três episódios Eu gostei Estou gostando bastante Da série Mas eu fiquei Meio frustrada Não sei se na série O final vai ser o mesmo Ainda não decidi Se eu vou seguir E agora Vou começar a ler Seven Days in June Da Tia Williams Não sei nada Sobre esse livro Vou descobrir Agora Tá bom Volto depois Para contar Como foram As minhas primeiras impressões Uma vez a vida nos juntou Dois canções No coração Três de la manhã Já lo sei Fomos quatro caldes Oiê! Gente, meu sábado foi apocalíptico Hoje já é domingo E ontem eu nem apareci Por motivos de caos Mas cheguei na página 235 de Seven Days in June Da Tia Williams E Não estava preparada Para esse livro Eu não estava Aqui a gente tem Dois autores Temos a Eva E o Shane Eles se conheceram Muito jovens Eles tiveram Uma paixão Muito intensa Não deu certo E os caminhos Seguiram separados A Eva Casou-se Teve uma filha Esse casamento Não deu certo E nunca mais Teve contato Com o Shane Eva se tornou Uma autora E ela vai Para um congresso De literatura Em outro estado Ela mora em Nova York Vai para outro lugar Esse congresso E lá Ela reencontra o Shane Que também é um autor Só que eles são De gêneros Distintos A Eva Ela escreve Romances eróticos Com vampiros Sobrenaturais E o Shane Já escreve Uns romances Cabeçudos As coisas assim Muito Intellectual Eu diria assim E Eles se encontram E eles identificam Que um No romance Do outro Está falando dele Porque na verdade A Eva O nome da Eva Não é Eva É Genevieve Isso é revelado Bem no comecinho E o Shane Também não Assina como o Shane Então quando eles param Para pensar na obra De cada um Eles sabem Que a Eva Está escrevendo Para ele E ele está escrevendo Para a Eva Dentro do seu gêner Enfim Eles se reencontram E o romance Vai acontecer Acontece que Tanto a Eva Quanto o Shane Tem uma bagagem De vida Muito intensa Muito, muito, muito Intensa Abandono parental Drogas Álcool Uma série De situações Inclusive Tem um momento Aqui em que o Shane Fala que ele não Consegue escrever Sem estar bêbado Tudo aquilo Que as pessoas Elogiam Que ele produz Ele produz No seu mais Profundo caos E A Eva Ela gosta De escrever O que ela escreve Ela está feliz Com o seu sucesso E um dos seus livros Uma série De livros dela Vai se tornar filme Só que a produtora Quer que Os personagens No filme Sejam interpretados Por atores brancos Sendo que na obra original Eles são negros Shane e Eva São negros Enfim Tem essa questão O livro é cheio De nuances De camadas De Percepções Muito inteligentes O inglês É muito fluido Muito fácil Assim Entre o fácil E o intermediário É muito suave Mas A parte emocional Da narrativa É muito 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 Intensa Estou adorando Estou muito 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 investida Dá pra ver Quantas coisas Eu já marquei Sim Inclusive Aqui O Shane Faz uma reflexão Sobre o Rei Leão Que na época Que Rei Leão Foi lançado Em 1994 1994 Eu estava No último ano Do ensino médio E eu fiz Uma reflexão Sobre esse filme Na aula de geografia E ficou Naquele momento Eu nunca mais Falei sobre isso E ele fala Exatamente A conclusão Que eu tive Lá no passado A Assustadores 29 anos Enfim Estou gostando Muitíssimo 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 Tia Leone É belíssima Também Acho que Eu já até mostrei A foto dela Acho que não Né Essa é Tia Leone Quando a Tia Leone É Tio Williams A Leone é atriz Enfim Estou gostando Bastante Amanhã é feriado Aqui em São Paulo Acredito que eu termino Entre hoje E amanhã Tá bom Vindo agora Para o aniversário Da minha amiga Volto a falar com vocês Amanhã Oiê Gente Ontem eu entrei Com as minhas amigas E a Erika Trouxe para mim Dois marcadores Esse é da Eslovênia E esse é da Bosnia Clim de Sims E eu finalizei Sabe desde em June Finalizei agora de manhã E eu gostei muito Desse livro Eu gostei da jornada De leitura E eu gostei muito Do final também Eu acho que a autora Empregou um final Muito consistente Com tudo aquilo Que ela desenvolveu Eu gostei muito Do casal Enquanto casal E eu gostei muito Da jornada individual Dos seus dois personagens Eu achei muito séria Muito comprometida Com a sobrevivência E se desse tempo Ser feliz Eu achei isso muito Muito humano E muito crível Eu gostei muito Do cenário literário Que é retratado aqui Do mercado literário Mas eu gostei mais ainda Deles como Pessoas que precisam Viver E que precisam Pagar boleto E que precisam Resistir Enfim Gostei muito Gostei muito Quando esse livro Vier ao Brasil Deem atenção Para ele Eu tenho um outro livro Da autora Publicado aqui Esse ainda Está por vir Muito 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 bom E encerro E encerro Esse blog Convido você A passar lá No meu instagram Lá eu produzo Um conteúdo literário Também Coloco foto De todos os livros Que eu leio Com pequeno comentário Sobre cada leitura Falo de cada livro Também lá No meu blog Lá eu coloco Fija técnica Sinopse Detalhes sobre a vida Do autor E também tem O meu scuba Lá você fica Sabendo o que eu já li O que eu estou lendo E o que eu pretendo Ler ainda Tá bom Mas se você não quiser Passar em nenhum Desses lugares Eu espero você aqui No próximo vídeo Que juntos somos Fue Fue Fuego Desde que me queme Que no se va a pagar Que esto vuelve a enloquecer E nunca se va a acabar Si quieres música Yo te amo Si a ti te gusta Yo le subo más Tu baby Nos tratamos Así nacimos Los que pasamos Nos pierdes destino Que estamos juntos Cosas del destino Esto ya estaba escrito Dime que te acuerdas de mí Que bien la pasamos Que bien la pasamos